Fatores da estabilidade da família Como afirmamos na precedente palestra, a família tem sido acertadamente chamada a célula da sociedade da igreja. A solidez da família é garantia de uma sociedade estável, sadia, também poderoso elemento na preservação de uma igreja pura. Inversamente, a desagregação da família levaria ao caos social e religioso. Afirmamos também na precedente palestra que a família enfrenta hoje poderosos inimigos que ameaçam seriamente a sua sobrevivência. Entre esses inimigos estão o humanismo, o movimento feminista, o divórcio fácil, mulheres trabalhando fora do lar, a pornografia, o fácil acesso às drogas, a música rock. O muito elevado número de divórcios e as separações de fato demonstram que a grande instituição de fato está em crise. O que pode ser feito para fortalecer a família, para assegurar-lhe êxito? Vamos mencionar seis importantes fatores da estabilidade da família. Primeiro, manter viva na mente em todo o tempo a elevada origem da família, que ela é uma instituição divina. Depois dos seres angélicos, a família, formada a imagem de Deus, é a mais nobre de suas obras. Sim, foi Deus que disse ao criar Adão, nosso primeiro pai, não é bom que o homem esteja só. Fariei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. Então o Senhor fez cair pesado o sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-o numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á a faroa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixe o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículos 21 a 24. Notemos o próprio Senhor Deus celebrou o primeiro casamento, trazendo Eva, nossa primeira mãe, a Adão, que a reconheceu como carne da sua carne, uma como que projeção do seu próprio ser. Estabelecendo o plano divino para essa união, Deus disse, Por isso deixe o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A união do casamento é a mais íntima de quantas existem. O marido está mais ligado à esposa do que aos próprios pais. E notemos também, o casamento que Deus aprova é monogâmico, tornando-se os dois uma só carne, não três ou quatro, mas dois. Um só marido, uma só esposa. Não há lugar no plano divino para relações extramatrimoniais com amantes. Ainda outro ponto, a união do casamento no plano divino é indissolúvel. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse, falando dessa união, O que Deus a juntou, não o separe o homem. São Mateus 19, versículo 6. Segundo, assumindo cada qual, marido e esposa, a posição que é sua no plano do céu. O marido é o chefe da família. No dizer da Escritura, o marido é o cabeça da mulher. Mas o autor sagrado acrescenta como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23. O ser o marido ou cabeça consiste na sua habilidade e responsabilidade de cuidar de sua esposa, do mesmo modo como Cristo cuida da igreja. A esposa está subordinada ao marido. Efésios 5, 22. Mas ela não é uma escrava, e sim sua igual em inteligência e dignidade. O desempenho de suas funções no lar, ela é igual a rainha no seu trono. O apóstolo Pedro assinalou, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 São Pedro 3, 7. Notemos? Tratai-a com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Deus não pode atender as preces de um homem que maltrata a esposa. Terceiro, fidelidade mútua. Este é um ponto de grande importância para a união do casal e a estabilidade da família. Deus requer fidelidade do marido à esposa e desta ao marido. Não adulterarás. Reza o sétimo mandamento da sua eterna lei. Êxodo 20, versículo 14. Referindo-se à união do casamento, São Paulo escreveu, A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios 7, versículo 4. A união conjugal, como já dissemos, é a mais estreita e terna de quantas há entre seres humanos. Por ela, os cônjuges, como afirmamos, se tornam cada qual uma como que projeção do outro. Quando um dos dois é tentado à infidelidade, deve lembrar que não pertence a si mesmo e sim ao companheiro, e resistir à tentação. Em quarto lugar, consideramos o sagrado elemento que constitui o laço de união da família, o amor. O apóstolo Paulo diz, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. O amor é uma planta de origem celestial e deve ser cultivada, nutrida. Corações ternos, palavras verdadeiras, amáveis, farão famílias felizes e exercerão uma influência elevadora sobre todos os que entram na esfera da sua influência. Como alcançar esse precioso elemento, o amor, recebendo-o de Deus que é amor? O Pai Celeste comunica nos seus bens, mediante o Senhor Jesus Cristo, seu divino Filho. Para possuirmos amor, é necessário, pois, que Cristo pelo seu Espírito viva em nós. Por isso, pessoa de grande discernimento espiritual, recomenda, levai Cristo para o seio da família, levai-o convosco, onde quer que fortes. Quinto ponto, o Espírito de amor deve caracterizar também o trato dispensado aos filhos, o relacionamento com eles. A Escritura diz, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Exigências injustas, descabidas, brutalidade, provocam resistência, ressentimentos e devem ser evitadas. Falando aos pais, sabe, a conselheira diz, Encorajai o amor no coração de vossos filhos, apresentai-lhes elevados e corretos motivos para o domínio próprio. Não lhes deis a impressão de que devem submeter-se a controle, porque essa é a vossa arbitrária vontade, porque eles são fracos e vós fortes, porque sois o pai e eles são os filhos. Se desejais arruinar a vossa família, continuai a governar pela força bruta, certamente alcançareis êxito. Diremos mais a esse respeito na nossa próxima palestra sobre a educação dos filhos. Sexto ponto, se Deus é a fonte das boas qualidades que asseguram a estabilidade, o bem-estar da família, devem os membros da mesa buscar regularmente suas instruções e ajuda. Os ensinamentos de Deus, inclusive sobre a família, acham-se no sagrado livro, a Bíblia. Dando-nos o privilégio de estudar sua palavra, o Senhor pôs diante de nós um lauto banquete. Em toda a família deve haver um tempo fixo para o culto da manhã e o da noite. Quão apropriado é para os pais reunir seus filhos em torno de si antes do desjejum, a primeira refeição do dia, para agradecer ao Pai Celeste a sua proteção durante a noite e pedir a sua ajuda, guia e cuidado durante o dia. Quão adequado é também quando chega a noite que os pais e os filhos mais uma vez se reúnam diante dele e lhe agradeçam as bênçãos do dia que passou. A hora do culto deve ser feita muito interessante. Escolham-se trechos bíblicos capazes de apelar às crianças. No interesse delas, evite-se a leitura de longos capítulos, também as longas preces. Tudo deve ser interessante e breve. São estes, pois, alguns dos fatores da estabilidade da família. Manter viva na mente que a instituição da família é de origem divina e, portanto, sagrada. Assumir cada qual o lugar que no plano do céu lhe é designado no lar. Fidelidade mútua. Cultivarem os cônjuges amor mútuo. Cultivarem os pais amor para com os filhos. E, então, o mais importante de todos, manter estreita união com Deus, dedicando tempo diariamente ao estudo do Santo Livro e à oração.